A Chiharu Shiota é uma artista contemporânea japonesa, nascida nos anos 70, em 72, em Osaka, e uma artista que conquistou um espaço no cenário internacional muito importante e proeminente. Ela estudou pintura inicialmente, mas acabou se desenvolvendo para explorar outras linguagens artistas como performance e instalação. É com as instalações delas, usando fios, que ela acabou se tornando mais reconhecida. São as obras dela que você imediatamente reconhece como sendo uma obra da Shiota. E a gente tem hoje aqui na Japan House uma obra muito especial dela, que se chama Linha Interna, uma obra que ela desenvolveu especialmente para cá, para a Japan House São Paulo, com uma inspiração que veio depois de uma visita que ela fez à instituição, uma conversa que a gente teve, em que ela pensou numa lenda muito bonita japonesa, e a partir dessa lenda, ela transformou isso e materializou isso nessa instalação. é uma instalação com um impacto visual muito grande. A gente tem uma sensação de imediato encontro com essa obra quando a gente chega perto dela e se aproxima. Tem muita simbologia nessa obra. Enfim, na obra da Chiota como um todo. Toda obra da Chiota é uma obra muito poética e que trata de todos esses sentimentos humanos que a gente não consegue necessariamente concretizar. Então a forma dela de materializar isso e de transformar isso num corpo é a partir das instalações, que é o que a gente pode observar aqui na Japan House São Paulo.